Como é? Ó, fecha o lábio Não, fecha o... Morde o lábio É, levanta a sobrancelha Fecha o olho Morde o lábio Não gostei Muito sexy, mano Puta Façam e marquem a Nara lá no Instagram E a Ada também E tira reto, aqui ó Pode botar a língua também aqui, Simão Ah, que lindo É, claro Tira reto Tira reto Tá bom, vai, 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 vai Tira reto Tira reto O que você acha? Puta que pariu, não me enrolou, perfeita Eu não posso olhar muito trans, eu chorei O jeito que me olhou, já deu pra entender tua intenção, meu amor Já deu pra entender meu amor Eu nasci, você me cuidou Eu cresci, você me cuidou E até mesmo antes de você me ver Meu coração já faltava por você Dobrou o joelho pedindo a Deus Por favor, não larga o filho meu Ele tem muito pra oferecer O mundo é dele mesmo que ninguém possa ver Onze de setembro eu perdi você No meu aniversário não sabia o que fazer Tu é o presente mais lindo da vida Minha mãe querida, minha mãe querida Onze de setembro eu perdi você No meu aniversário não sabia o que fazer Tu é o presente mais lindo da vida Minha mãe querida, minha mãe querida A CIDADE NO BRASIL Já me envolvido com antes, mas não consigo desistir O seu nome, volta em mim, volta em mim Eu canto com saudade Aquela saudadinha que tu tem Volta do rio, volta na canção O seu nome, volta em mim Eu canto com saudade Aquela saudade que tu tem Volta do rio, volta em mim Eu canto com saudade Eu canto com saudade Aquela saudade que tu tem Volta do rio, volta em mim Se não pode fazer a honra de mim Eu canto com saudade 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 No meio do sushi Quem gostou faz barulho Vai, não, vai, não Pra nem deixar o dogrinho Olha ele me chamando Eu não vou negar sem você 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 Vou ir na câmera Vamos chegar com o primeiro avião Quando chegar com a felicidade Na felicidade Pra mim é você Ai, para Pugim, chore por Pugim Liga pro Gim, não não liga pra ele Vem sem Gim, chore por Gim Liga pro Gim, não não liga pra ele Liga sim, vai ligar, vai lá Não aprenda, não aprenda Caralho, mãe O que tá acontecendo aqui? A chapeuzinha tá... Ai, atrás tá como? A gente tá com a mala, gente Não, você que trabalha com data Tem alguém? A gente tá dizendo Não acredito, mãe Não, mentira E atrás de você Segura o arroz Não acredito Ela ainda tá levando o arroz Nossa, mano Tantada Chapeu, você acredita nisso? Sobe e vira direita, chapeão A Joyce tá no seu porta-malha, mano É sério? É Peraí, se eu quero entrar, não cabe Silêncio Peraí, Joyce Gente, eu tô emocionada Eu acho que eu vou chorar Porque faz tempo que eu não sento em alguém Entendeu? Entendeu? Peraí, deixa a pé Fina a cor, Jair Calma aí que tem que ir devagar Porque eu não lembro qual caso aqui Jair A situação tá horrível A gente lembra do lado da casa do homem Nossa, mano A gente Não dá uma bola, Joyce Meu pôrra A gente vai brincar de mimica Porque tá todo mundo com cara de burro aqui É porque só você tá bebendo Eu tenho uma ideia Aí você vai fazer a mímica Com o copo na mão Aí Quem acertar Quem acertar O copo vai para a mão da pessoa que acertar E vai levantar com o copo na mão E vai fazer a mímica com o copo É, bebida tem Se você quiser você é assim, vai Comece O frio É o frio Então vai, tá muito difícil, vai Comece, vai Alguém vai acertar a mão Vai a notícia Mó paz A Ada nunca vai, a Ada vai matar Então vamos lá Vou imitar Vai Lembrando Tem que levantar a mão Eu vou escolher a pessoa Ah Então vai ter que tirar a raiz Que isso, mãe Vai Eu vou levantar o pé Porque a mão tá difícil A mão você não vai ver Ah, caralho Você vai cuidar alguém na casa? Deve então Oi Eu vou Tem alguém Não se vai cuidando Tá fazendo nada Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui Não Tô duro Tô duro Não Bem, é tu O que? Eu não fui O que? O barato Não O policial Você tem que levantar a mão Você escolheu É uma pessoa? O policial Não É uma pessoa? Com segurança Tá fazendo nada, Larissa Faça alguma coisa Só eu Só eu Vou dar uma ajuda Tá bom? Vou dar uma ajuda Alguma mulher Que esteja disponível Ah, dauxista Eu? Vou dar outra dica Tá aí em cima de mim Tá, pronto E aí, tudo bem, Larissa? É o Lucas Primo vídeo É o Lucas É o Lucas É o Lucas Ok, cara, pera, pera Foi a regra Foi a mulher É verdade Não se emocionar Puta que Ela só não quer falar Porque ela não quer entregar o copo Nossa Vai Olha Olha como é mala Larissa Eu tô gravando, Larissa Mas eu dei sim Então não É É É, certo Errou Entendeu É, você fez a rata Não É, você fez a rata Você fez a rata Larissa Gostou? Mentira Sim Mas você errou Porque você tinha que agarrar a ciada É, você fez a rata 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 Gente, vocês tem que erguer a mão, hein Mímica é tudo senhas Mas não pode abrir a boca Vamos lá Vamos lá Você tá imitando? Não Vamos lá Ah, me dá aqui Eu não sei quem é imitado Ah Vai Vai Você é brava Fala É porque nós não tem esse evento com ninguém Tudo pau no cu Não Não, eu tô pensando Vocês estão jogando como vocês Infiel Não E por que você olha se eu falei infiel? Aí você olha Que ultimamente você tá falando muito isso Mas eu não sou Gente, foca na brincadeira, por favor Vai lá, Ivo É que todas são falas Entendeu? Chameu É difícil Então faz uma fala Faz uma frase que a pessoa sempre fala Então, pronto Não vale mais Acorda, porra Vai O trem, do trem, do trem O trem? O trem? Não entendi Não queria saber não O que foi isso? O copo Não entendi isso É que a pessoa falou o trem Ai, pega o trem ali Ai, vamos lá no trem então Nossa, que trem é esse? Quando que você falou isso? Eu sou mineira Eu falo só trem Tudo é trem É Vai lá Não tem nem mais o que tá esse copo Ah, não quero mais Tem o trem? Não tem o trem mais Vai lá Acabou a bebida, acabou a amizade Olha, lembrando Tem que levantar a mão, hein Família Abre a porta Tudo bem com vocês? Larissa Tô vendo? É Quem falou? Larissa Vai porra Vai porra Vai porra Vai porra Vai porra Vai porra Diminui o tom Nossa, eu vou inventar mais uma pessoa Tem o virilí aí? Beto A Nara acertou, então vai lá Nara, vai Vai Nara, vai Vai Nara Bora, bora, bora Eu sou péssima você não fazendo isso Vai Nara Vai Nara Eu confio em vocês O trem, trem, trem Tem que ser alguém daqui Tem que ser alguém daqui Tem que ser alguém daqui Tem que ser alguém da mansão Tem que ser alguém da mansão Vai, começa Posso falar alguma frase Pode, claro Vai Pera, só não vale falar Ah, eu também já tenho A do lado e quem eu quero É um absurdo É Júlia É a 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 Júlia Você tem que levantar a mão, mano É a Júlia 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 Vai, chapéu Vai lá, vai É a Júlia É a Júlia É a Júlia Quem não levanta a mão Vai levantar a mão na areia Todo lugar dessa casa tem esse pé, entendeu? Ninguém tá entendendo a nada Deixa eu ver se você tá deixando a mão O que? Vai, desfila desde lá Vai, vai, vai Júlia em passarela Calma, calma Calma, vai, vai Cabelinho, cabelinho Cabelinho? Cabelinho Era assim, ó Esse é meu quarto Esse é o quarto do? Nenê Fala o nome Togurito Esse aqui vai ser o quarto do Togurito Essa parte não vou passar, né? Família, eu vou contar uma coisa pra vocês Quando eu faço, sabe? Tipo, quando eu tô falando de alguma coisa E fico sem reação, tipo Sem falar, eu faço assim Sempre, mano Sempre, mano Sabe? Tipo assim Espera aí E essa já me copiou ainda, né? Ela faz assim Quem é você? Eu sou anônica da 3M Cheguei agora Ah, sim? Bem-vindo Vamos clicar lá embaixo Bora Ai, tá linda, cara Já ele tá mijando aqui, não tem papel Ai, quase que grava Não E aí, o que você tá fazendo? Só analisando se ela faz certo o xixi? Sim Ah, sim Conversando A gente vai pegar Ah, tá Que medo A guarda-roupa dos copos, né? Esse é o quarto da... não sei quem Esse aqui Vocês sabem que sempre que eu vou numa casa assim, seja do tamanho que for Eu sempre falo qual vai ser meu quarto, entendeu? Desta casa, seria este quarto Olhe o tamanho desse quarto Olha, tem um closet Eu já gravei essa casa Mas olha esse banheiro Tô gravando Mandei um salve aqui pro meu canal Salve o Carol da Nara Barbosa Oi, se tudo na Nara Barbosa Tô com sua Oi, more de minha vida Tô com sua Oi, more de minha vida Vamos? Vamos comer uns churrascos? Sim Então é isso, família Dando um turno novamente por essa... Por essa mansão, entendeu? Eu amo o espelho, cara Eu amo você Ah, você me ama, Joy Eu amo você Tchau Tchau